Jorge vem de lá da Capadócia Montado em seu cavalo, na mão a sua lança Defendendo o povo do perigo, das mazelas de inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, o nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro, não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia, na sua companhia A gente chega lá, olhando para o céu eu sou capaz de ver Tô pensando e levantando sempre com você Olhando para o céu eu sou capaz de ver Tô pensando e levantando sempre com você Jorge vem de lá da Capadócia Montado em seu cavalo, na mão a sua lança Defendendo o povo do perigo, das mazelas de inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, o nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro, não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia, na sua companhia A gente chega lá, olhando para o céu eu sou capaz de ver Tô pensando e levantando sempre com você Tô pensando e levantando sempre com você Tô pensando e levantando sempre com você Olhando para o céu eu sou capaz de ver Tô pensando e levantando sempre com você Olhando para o céu eu sou capaz de ver Tô pensando e levantando sempre com você Na rua, SAU JORGE! SAU JORGE!